O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira a prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres, que aparece nessas imagens entregando uma medalha a Jair Bolsonaro em março do ano passado, foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente. No início desta semana, Torres disse à imprensa que estava em férias nos Estados Unidos. Ele era o responsável pela pasta quando ocorreu a invasão às sedes dos três poderes no domingo. Logo depois, foi exonerado do cargo. Também foi determinada a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira.